Música Hoje, em nossa aula de Sociologia, vamos falar sobre A democracia, os três poderes e o processo legislativo no Brasil. Vamos lá? É importante conhecermos como os três poderes atuam e quais são suas funções e sua importância para cada cidadão brasileiro, pois somente assim poderemos exercer plenamente nossa cidadania. O governo brasileiro também é dividido em três esferas de atuação. O federal, também chamado de união, é o governo com sede em Brasília, onde se encontram o presidente da república, ministros, deputados federais e os senadores. Também tem o estadual, onde se encontram o governador, secretários do estado e deputados estaduais. E a esfera municipal, que é o governo de cada cidade, onde se encontram o prefeito, secretários municipais e vereadores. A existência de três poderes e a ideia que haja um equilíbrio entre eles, de modo que cada um dos três exerça controle sobre os outros, é sem dúvida uma característica das democracias modernas. A palavra democracia tem origem no grego democracia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Nesse sistema político, o poder é exercido pelo povo. É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes por meio do voto. É um regime de governo que pode existir no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema parlamentarista, onde existe o presidente eleito pelo povo e o primeiro-ministro que toma as principais decisões políticas. Poder legislativo. É o poder que tem a função legislativa, ou seja, a elaboração das leis que regulam o estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e privadas. No Brasil, o poder legislativo é composto pela Câmara dos Deputados, que representa os cidadãos brasileiros, e pelo Senado Federal, que representa os estados e o Distrito Federal, formando o Congresso Nacional, que se localiza em Brasília. Faz parte das funções do poder legislativo fiscalizar o poder executivo, votar leis orçamentárias e, em determinadas situações, julgar pessoas, incluindo o presidente da República ou membros da Assembleia. O poder executivo tem a função de sancionar ou vetar projetos de lei. É representado pelo seu líder, o presidente da República. É o poder do Estado que tem como objetivo governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo as ordenações legais e a constituição do seu país. No presidencialismo, o líder do poder executivo é o presidente, escolhido pelo povo para mandatos regulares e também tem a função de chefe de Estado e chefe de governo. O poder judiciário tem o poder de aplicar a lei nos casos concretos permitidos à sua apreciação. Nesse sentido, cabe aos juízes garantir o livre e pleno debate da questão que opõe duas ou mais partes numa disputa cuja natureza pode variar ser familiar, comercial, criminal, constitucional, etc. Permitindo que todos os que serão afetados pela decisão da justiça expor as suas razões e argumentos. Agora, vamos realizar alguns exercícios. Exercício número 1. Leia o texto a seguir. Locke divide o poder do governo em três poderes, cada um dos quais origina um ramo do governo. O poder legislativo, que é fundamental, o executivo, no qual é incluído o judiciário, e o federativo, que é o poder de declarar a guerra, promover a paz e estabelecer alianças com outras comunidades. Enquanto o governo continuar sendo expressão da vontade livre dos membros da sociedade, a rebelião não é permitida. É injusta a rebelião contra o governo legal. Mas a rebelião é aceita por Locke em caso de dissolução da sociedade e quando o governo deixa de cumprir a sua função e se transforma em uma tirania. Com base no texto e nos conhecimentos sobre John Locke, é correto afirmar Alternativa 1. O direito de rebelião é um direito natural e legítimo de todo cidadão sob a vigência da legalidade. Alternativa 2. O Estado deve cuidar do bem-estar material dos cidadãos sem tomar partido em questões de matéria religiosa. Alternativa 3. O poder legislativo ocupa papel preponderante. E Alternativa 4. Na estrutura de poder, dentro de certos limites, o Estado tem o poder de fazer as leis e obrigar que sejam cumpridas. Assinale a Alternativa Correta. Alternativa A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. Alternativa B. Somente as afirmativas 1 e 3 são corretas. Alternativa C. Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. Alternativa D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. Alternativa E. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. A Alternativa Correta é a letra E. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Devido ao seu papel preponderante, cabe ao Estado cuidar do bem-estar material dos cidadãos, sem tomar partido em questões de matéria religiosa e de acordo com sua estrutura de poder, dentro de certos limites. O Estado tem o poder de fazer as leis e obrigar que sejam cumpridas. Exercício 2 Democracia Governo no qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas públicas. Não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo princípios permanentes de legalidade. Dicionário Roux-Rais, da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva, de 2007. O conceito de democracia apresentado acima se relaciona diretamente com a prática de Alternativa A, unidade sindical. Alternativa B, socialização da riqueza. Alternativa C, estabilidade constitucional. Alternativa D, autodeterminação das minorias. A alternativa correta é a letra C, estabilidade constitucional. A democracia, como sistema de governo, apresenta variações históricas em sua organização e funcionamento. No mundo contemporâneo, atende alguns princípios gerais, como, por exemplo, a expansão da representatividade e dos direitos igualitários de participação e de elegibilidade. A universalização dos direitos políticos é a garantia constitucional e jurídica desses direitos. Na definição de democracia presente no dicionário Roux-Rais, de Língua Portuguesa, enfatiza-se não só a participação do povo nas decisões políticas, como também a importância da existência de uma ordem legal permanente, garantida hoje, principalmente, na vigência de leis constitucionais estáveis. Lembre-se, é importante conhecermos como os três poderes atuam e quais são suas funções e sua importância para cada cidadão brasileiro, pois somente assim poderemos exercer plenamente nossa cidadania. Obrigada e até a nossa próxima aula! Legenda Adriana Zanotto